Eu estou no centro do pavilhão IFEMA, aqui em Madri, em frente ao estande do Brasil. E o nosso time da Secretaria de Turismo de São Paulo e o time da Embratur estão trabalhando juntos, oferecendo São Paulo como um destino turístico, mas como um ambiente de negócios e oportunidades no setor. Esta, que é o maior evento do turismo do mundo, está na sua 42ª edição, tem a previsão de receber cerca de 200 mil pessoas neste ano. São mais de 160 países, são mais de 600 expositores. Eu estou muito animado com a resposta, com o feedback que estamos recebendo dos contatos que estão sendo feitos, mostrando São Paulo e falando do Brasil. Um grande abraço a todos vocês e até breve.